Aqui, curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. O gigante da Beira-Rio, casa do Colorado. Como sempre, vibrando nas cores vermelho e branco do Internacional. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Vem o passe. Alan Patrick. Meteu ali pela esquerda. Tentou o passe. Ela vem por cima. E ele tenta afastar o perigo. Outro cruzamento. Saltou e tocou de cabeça. Tocou bem de cabeça, mas errou o alvo. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Jorge. Melo. Marcelo. Ele mandou a bola para frente. E o time consegue conter o avanço do adversário. Bustos. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida.